Gente, o seguinte, infelizmente, é um vídeo mais sério, mais necessário também. Eu vim falar sobre a Daina, sobre o EP da Daina e sobre o relacionamento tóxico que ela tinha, ou às vezes até tem ainda, com a família. Um pouco sobre a história da Daina. Primeiro de tudo, eu sempre fui bem criticada no fandom, principalmente na época como Harmonizers e Fifth Harmony e tal, porque eu nunca gostei muito de ninguém da família das meninas, tá? Eu sempre via o relacionamento da Daina com a família, enfim, era divertido, era engraçado, ela sempre postava coisas engraçadas e todo mundo, tipo, ai, que maravilha. Eu sempre ficava meio que o pé atrás, inclusive também com as outras meninas também, tá? Tipo, o pessoal gosta muito da mãe da Camila, eu pra mim não fede, não cheira, né? O pai também, o pessoal gosta muito da família da Lauren, dos irmãos, do pai, eu fico meio... Isso me interfere em alguma coisa? Na minha vida não interfere na vida de ninguém, tá? Eu, assim, eu sou desse tipo de gente, que olha, tem ranço e não quero entender o ranço. Eu tenho ranço e, enfim, não vou procurar saber nada. Lógico que eu nunca fui soltar hate pra ninguém, então nunca soltei hate pra família de ninguém, então beleza. O meu foco era sempre as meninas. Eu sempre gostei muito das meninas e, enfim, acompanhava as meninas. Sempre que, às vezes, tipo, o pessoal ficava, ai, a mãe de fulano tá aqui, ai, o pai de fulano, ai... E eu, gente, whatever, não quero saber. Daí, o que que aconteceu? Quando eu percebi que a galera achava muito estranho isso, né? Tipo, ai, enfim, acabaram, às vezes, até me soltando hate pra mim, pelo fato de eu não gostar das famílias e das meninas, eu comecei a parar de falar sobre a som, sabe? Fica aí na minha, falei, ó, esquece, eu vou sempre te conversar. É algo até que eu faço aqui, às vezes, nos plantões, né? Principalmente quando eu tô falando, zoando a Saiba e tal. O pessoal, às vezes, não entende e fala, não, gente, é só uma zoação e tal. Mas não é. Eu, de fato, tenho um negócio de ranço aí com a família das meninas, tá? Eu sempre achei muito problemática todas as relações. Sempre achei que as meninas sempre foram exploradas, isso é fato, porque como elas fizeram sucesso muito cedo, começaram a ganhar um dinheiro muito cedo, elas acabaram sendo a fonte de rindas da família, tá? Todas elas ajudaram as suas famílias e eu não vejo mal nenhum nisso. Mas, assim, eu, às vezes, eu acho que isso acaba sendo algo ruim, sabe? Eu acho que a família começa a se aproveitar um pouco disso. Eu não tenho essa ideia de que família é tudo no mundo e que, ai, meu Deus, a família, sabe? Eu não tenho essa ideia. Eu acho que família é importante, sim, quando ela soma com você, quando ela tá ali com você junto e quando ela te ama e quando, né, ela tá te fazendo bem. Mas a gente precisa entender e parar de romantizar a família achando que família, meu Deus do céu, se eu não tiver a minha família, eu vou morrer. E não é bem assim, porque tem muita família por aí que é tóxica com as pessoas, que, sabe, é abusiva com as pessoas, muita mãe que, muitas vezes, é abusiva com a sua filha, com o seu filho, muito pai que explora, sabe? A gente precisa entender que, pra uma pessoa que tá passando por isso, né, ter essa ideia de que, ai, não, família é tudo, família é, sabe, a coisa mais importante, papabá, ela vai ficar presa naquilo achando que quem tá errado é ela. E tudo que ela precisa fazer é justamente sair daquilo, viver a vida dela e ser feliz, né? Eu vejo muito isso, principalmente na comunidade LGBT, né? As pessoas, elas são sempre massacradas aí pela família e elas continuam querendo tá com vínculo, com laços, porque acreditam que elas precisam daquilo e não precisa, tá? Você precisa, sim, de uma família, de pessoas que estão te dando suporte, te amam, você precisa desse tipo de família, tá? Então, seja família de amigos, seja família de adotiva, qualquer tipo de família. Seu cachorro, seu gato, você pega ali, ó, tá vivendo com eles, é uma família legal, uma família que se apoia, ótimo. Se tá fazendo mal a você, vaza, tá? Você não precisa disso. Então, eu sempre tive ranço e pode ser muito irracional isso, mas a cada momento, né, que vai passando o tempo, a gente vai descobrindo coisas como descobrimos agora. A Dayna, ela tava, ela fez uma entrevista e ela contou de como era a relação, de fato, dela com a família dela, de como eles nunca a apoiaram, sempre a criticaram e de como isso foi muito ruim pra vida dela, né? E, nossa, eu vi muita gente chocada com isso. Eu também me choquei, mesmo acreditando, mesmo tendo esse ranço, assim, das famílias, eu, porra, também me choquei, porque, porra, né? A gente via a Dayna ali postando os vídeos, era engraçada, era tudo muito legal. Então, é foda a gente perceber que o quanto a Dayna sofreu com isso, o quanto a Dayna passou, né, perrengues e maus bocados por isso. Ela começou muito cedo, como eu falei, né, não só ela, mas todas as meninas a ajudarem a família financeiramente e a família da Dayna é bem grande. Então, assim, é aquela história, tá todo mundo sofrendo daquele dinheiro dela, daquele trabalho dela, mas ninguém tá apoiando ela, de fato. Tá todo mundo criticando e apontando os dedos. Ela conta na entrevista que, tipo, ela chegava a ouvir, sabe, certos sussurros deles. Isso é muito, muito ruim, sabe? Nossa, que bizarro, gente, que bizarro. E aí ela conta, né, que ela lançou esse EP, né, com três músicas, músicas maravilhosas, inclusive vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, a música Fix It, né, que conta um pouco dessa relação tóxica que ela tinha com a família. Ela disse que ela botou pra eles ouvirem e que eles entenderam a situação e que, enfim, começaram a apoiá-la mais, começaram a, sabe, entender melhor. Mas é aquela história, né, gente? Eu ainda fico com o pé atrás. Vou mentir a vocês, tá? Eu sou meio perturbada nessa situação. Eu realmente fico com o pé atrás, sabe? Eu perdoo, mas não esqueço. E fica por isso mesmo. Então, assim, foda isso. A gente tá agora, em 2019, a Dayna tá lançando isso. Todos esses anos, a gente entender que tudo que ela passou no Fifth Harmony ela não tinha nem a família como um apoio. É muito punk isso. E a gente começa a relembrar algumas coisas, sabe? Todas as meninas, muitas vezes, apareciam chorando no palco e as outras iam abraçar. A Dalia também tentava ser o mais forte possível, mas já aconteceu também esses casos. Então, assim, a gente via, né, a Camila ia lá abraçar ela, a Normani. É aquela história, né? Todas as meninas tiveram sérios problemas na infância, sérios problemas com esse sucesso, sérios problemas com as famílias, e a gente não sabe nem a metade, né? Isso foi o que Dayna disse recentemente em uma entrevista, mas pode ter sido muito pior, pode ter sido coisas muito piores, mas, enfim, a gente não vai saber até que alguém diga. A Dayna lançou o EP, lançou o clipe novo, e eu amei a vibe, não esperava. Eu esperava aquele pop mais farofa, né? Como a gente tá acostumado, assim, tipo, uma coisa mais, sei lá, até comercial também. Mas ela meio que retrou-se, né? Retomou um pop que quem viveu ali no começo dos anos 2000, o finalzinho dos anos 90. Era um pop que rolava muito nas rádios, e ficou até uma coisa meio nostálgica. Eu amei o clipe, a sensação nostálgica do clipe, né? Amei também os vocais da Dayna, a letra. Essa Fix It, por aquilo que pareça, foi a minha música favorita. Eu gostei muito, né? Eu amo essas músicas que mostram muito a verdade, sabe? Uma artista que eu vejo muito fazendo isso, né? É a Demi Lovato. Em todos os álbuns dela, você vê que tem música pro pai, tem música pra certos problemas que ela passou. E são músicas que me comovem muito, porque você vê ali, né? Puro mesmo, o artista ali se expondo. E, poxa, ver a Dayna fazendo isso, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque eu realmente não esperava. Eu esperava que ela fizesse alguma coisa mais pipoca, mais farofa, sabe? Mais alegria, porque é isso que é a Dayna. Então, eu achei muito legal dessas três músicas, ela colocar essa música e se expor desse jeito. Achei muito legal. Obviamente que é triste, né? Toda situação, mas... Quando eu digo que é legal, é porque mostra que a pessoa tá superando aquilo, a pessoa tá expondo aquilo pra ajudar outras pessoas também. Então, é por isso que eu tô dizendo que é legal, né? A gente vê o artista fazendo isso. Não é legal ele tá passando pela situação, mas é legal como ele tá saindo dela. Eu sempre achei que... Acho que o dever de toda a Harmonize era acompanhar cada menina, né? Nesse... Nesse atos, nessa pausa delas, enfim, nos seus trabalhos solos. Obviamente, a gente vai gostar de uma coisa mais do que outra. Eu mesmo, eu tenho uma ligação muito forte com a Normani e com as músicas da Normani, o trabalho que ela vem fazendo. Mas, assim, sempre acompanhando também as outras. Eu gosto muito da Ali, né? Mesmo que a música dela não esteja conversando tanto comigo, como a da Normani, por exemplo. Mas, eu tento apoiar, eu tento assistir, ouvir sempre que posso, né? Colocar, compartilhar pras pessoas. Isso é muito importante. E vendo essa história da Daina, poxa, eu acho que é quase que um dever de todo a Harmonize, de todas as pessoas que, enfim, gostam da Daina, compartilhar esse álbum, esse EP, compartilhar essas músicas. Porque, velho, enquanto todas as meninas, né? Estão tendo que provar, né? Se provar pras pessoas, a Daina tá tendo que se provar não só pras pessoas, mas pra própria família. E isso é muito, muito escroto, sabe? Então, um deslize, muitas vezes, uma falha, muitas vezes, que aconteça com a Daina, ela não vai sofrer só pela falha ou pelo não sucesso, sabe? Porque os fãs não gostaram. Ela vai sofrer porque vão passar isso na cara dela. Isso é muito foda, sabe? Eu acho que por mais que os parentes tenham entendido, né? Depois de ouvirem fixos, é lógico que restam ali alguns resíduos, sabe? Do que foi dito, das coisas que eles pensam de fato. Então, eu acho muito importante a gente apoiar a Daina nesse momento, mostrar que ela tem pessoas que gostam dela e que vão apoiá-la, independente dos familiares ou de qualquer outra gente. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. Vocês já ouviram aí o EP novo da Daina? Comentem embaixo na música favorita. Como vocês reagiram sabendo disso, né? Sobre toda essa história aí dos familiares dela. Comentem também que eu quero ficar sabendo. E do clipe novo. Vocês gostaram do clipe dela? Acharam também a vibe meio anos 90, 2000? Comentem embaixo. Eu quero ficar sabendo. Nós recebemos no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Tchau, tchau.